Opa, tudo bem? Aqui é o Jair Rebello. E aqui é a Nayara. Nós somos o Casal Nômades e estamos aqui para responder algumas perguntas que o Cadu, no canal dele, Se Joga Cara, ele fez sobre os Nômades Digitais. É uma tag chamada Nômades Digitais e a gente vai responder as perguntas que estão nessa tag para que a gente, primeiro, informe a quem acompanha a gente todos os motivos, porque eles são no Nômades Digitais e tudo mais. E também algumas outras perguntas bem interessantes que o Cadu fez nessa tag. Então, roda a vinheta que a gente vai começar a responder as perguntas. Aí, vamos lá. Que vinheta? Infelizmente, não. Tinha que ter. Enfim. Primeira pergunta. Quando você decidiu se tornar o Nômade Digital? Bom, a gente efetivamente se tornou o Nômade Digital há uns sete meses atrás, exatamente no dia 12 de abril de 2015, foi o dia que a gente saiu, pegou o primeiro avião e saiu de Manaus, um alençóis maranhenses. Mas a gente decidiu fazer essa transição entre sair de emprego formal e se tornar o Nômade Digital faz mais ou menos um ano e meio, foi um ano antes da gente efetivamente se tornar. A gente começou a planejar, juntar uma grana, começar a ter um estilo de vida mais minimalista para que a gente pudesse, enfim, cair na estrada. Então, foi mais ou menos um ano e meio que a gente tomou essa decisão. É porque, assim, para se tornar um Nômade Digital, não é tão fácil como as pessoas pensam, entendeu? Tem toda a preparação da nossa mente de se desfazer das coisas, desapegar, entendeu? Então, por isso que a gente demorou, tipo, um ano para poder fazer tudo isso. A vontade era de pegar essas coisas e cair no mundo. Tem gente que faz isso, não é certo, nem errado. Mas nós nos planejamos primeiro para depois cair na estrada. A segunda pergunta é qual é a sua formação? Bem, eu sou nutricionista, tá? Antes de ir embora para a viagem, de começar a viagem, eu tinha um consultório lá em Manaus e atendia pacientes com perfil de emagrecimento e nutrição esportiva. Bom, eu sou analista de sistemas, então a minha função era analisar processos e transformar esses processos em sistemas. Eu trabalhava, eu era conquistado público, então essa era a minha formação. Eu sou analista de sistemas, então a gente tinha muita expertise com computadores, com sistemas, e isso me ajudou muito no meu processo de transição, porque hoje eu acabo faturando, acabo ganhando dinheiro dessa forma também, mas só que não mais no escritório. Agora eu posso fazer todas essas atividades enquanto eu viajo. A terceira pergunta é como você ganha dinheiro para manter sua viagem? O Jair vai falar sobre isso. Basicamente a gente tem algumas formas de rentabilização durante a viagem. A principal delas é através de venda de infoprodutos. Então a gente tem alguns produtos à venda, eu tenho alguns sistemas de computadores que eu vendo enquanto eu viajo, é daí que sai grande parte da nossa renda. Eu também faço mentoria de lançamentos de produtos, então algumas pessoas têm uma expertise em algum assunto e me chamam para que eu faça essa mentoria, essa gerência do lançamento dessa pessoa. Agora a gente está começando a rentabilizar o projeto aqui, o Casal Nômade. É, porque essa parte é comigo de Instagram, YouTube, Facebook, que é provavelmente como vocês nos conheceram. Depois de uns 6, 7 meses de viagem, a gente está conseguindo já ter uma renda ou parcerias através do nosso blog. Por exemplo, a gente está agora aqui na pousada da Prainha, aqui em Arraial do Cabo, e eles conheceram o nosso perfil no Instagram, gostaram das nossas fotos e chamaram a gente para passar dois dias aqui. Então, é também uma dica para você que está pensando em se tornar um viajante no Nômade e tal. E fazer essa rentabilização através de blogs, mídias sociais e tudo mais. É possível sim fazer isso, mas é um processo que demora bem mais do que as pessoas geralmente costumam dizer. Então, a gente já está com, sei lá, mais de 20 mil seguidores no Facebook, quase 20 mil no Instagram, acesse no site e agora que a gente está começando a fazer esse processo de rentabilização. Então, não é só vou cair na estrada, vou começar a tirar foto, vou fazer post no blog e vai começar a entrar dinheiro. Não é bem assim, tá? Então, é bem cuidado com esse processo de rentabilização. É, e assim, a questão do blog, muita gente pensa que é muito fácil. Então, faça sim porque você tem que se dedicar, tá? Tem que ter dedicação, gostar do que está fazendo para poder dar certo. Isso aí. Onde você vive agora e por quê? Atualmente, nós estávamos no Rio de Janeiro, nós moramos um mês no Rio. Por quê? Primeiramente, por causa do nosso trabalho, né? Porque o Rio é um lugar que a gente tem certeza que a gente vai alugar um apartamento, a internet vai ser muito boa. Segundo, o Rio é um lugar de muitos relacionamentos, a gente conheceu muita gente boa. E terceiro, que o Rio é uma cidade linda, tem todos os problemas de uma cidade grande, mas não deixa de ser uma cidade maravilhosa, como todos falam. A gente gosta muito do Rio, a gente conheceu muita gente boa, muitos lugares lindos, né? Então, por isso. Então, a gente escolheu o Rio de Janeiro justamente por essa infraestrutura toda que a gente disponibiliza. Atualmente, agora, a gente vai... Atualmente? É... Atualmente, a gente vai fazer uma trip mais corrida, a gente vai passar por algumas cidades aqui do Rio e também de Minas Gerais. E daqui a pouco a gente vai para a Colômbia. Lá na Colômbia a gente vai passar dois meses lá. E a gente escolheu a Colômbia porque é um destino que a gente considera que é barato e que tem uma diversidade de coisas para fazer. Também é um país incrível, assim como o Brasil. Então, daqui a gente vai para a Colômbia. E de lá da Colômbia, a gente, sinceramente, não sabe para onde a gente vai. Quinta pergunta. Como ficam as coisas com a família? Bem, a parte da família eu acho que é a parte mais complicada pela saudade e também pela questão dos parentes, principalmente os pais mais próximos, pais, mães, irmãs, irmãos, de entenderem o nosso estilo de vida. Porque é diferente, a gente sempre foi muito próximo da família e quando a gente começou a viajar, querendo ou não, a gente se fala muito pela internet, mas não é a mesma coisa de estar presente fisicamente, né? Então, assim, às vezes é bem complicado, mas assim, eles aceitam e a gente vai se virando. Tipo, teve agora em setembro, a gente viu uma promoção de passagem, a gente foi lá em Manaus, evitou a família, voltou. Eu acho que esse processo de informar a família e também da família entender esse processo de transição que você está vivendo, é basicamente ela entender que isso é o melhor para você nesse momento, né? Então, se você consegue explicar para a sua família que você não está feliz no seu trabalho, com a sua vida que você está levando, que você vai ser bem mais feliz durante a viagem, eu tenho certeza que eles vão entender. A minha mãe, por exemplo, que é a pessoa que mais ficou, assim, triste e com essa situação toda, a gente viajar e tudo, agora já entende, já fica bem menos preocupado e tudo mais. E porque é um processo que ela sabe que eu preciso disso hoje para ficar feliz. Quem sabe num próximo momento eu possa ficar mais parado numa cidade, mas hoje é esse estilo de vida que eu quero seguir e, consequentemente, essas famílias, elas entendem, se você sabe explicar direito. É, eles veem que a gente está bem, né? É, porque a família, na verdade, ela se preocupa com você, então ela fica com medo de você passar alguma necessidade por aí, não ter um tempo de ajuda. Mas se você entende, se você explica para elas que você está fazendo uma decisão sábia e que você tem total controle dessa situação, elas vão entender com certeza. A sexta pergunta é, quais são os prós e contras da vida de Noma Digital? Vamos falar primeiro dos prós. Dos prós. Primeira coisa, para mim, é a questão de liberdade de tempo e de lugar. Para mim é a maior vantagem. Se a gente quer trabalhar à noite, a gente trabalha, quer trabalhar de madrugada, trabalha. Se hoje eu quero acordar, ir para uma praia ou ir para uma cachoeira e trabalhar depois, eu posso fazer isso? Antes a gente não podia, tinha aquele negócio de estar lá, batendo ponto, tem aquela obrigação, às vezes você está passando mal, não está bem. E tem que trabalhar, tem que ir para o lugar, pegar trânsito e tudo mais, é uma coisa que não acontece mais com a gente. Essa questão de liberdade é bom a gente até explicar um pouco. Assim, a gente tem a liberdade de trabalhar aonde, onde a gente quiser e quando quiser, mas tem que trabalhar, né? Tem muita gente que pensa que ter liberdade é simplesmente sair viajando e não ter compromissos com nada, não é isso. A gente tem a liberdade de trabalhar quanto e onde quiser, mas tem que trabalhar. Então, geralmente as pessoas vêm nessas fotos nas redes sociais durante o dia de estar numa cachoeira, enfim, no mar e tudo mais, e pensam que a gente não trabalha. Mas elas não entendem que se encorna a gente chega no hotel, a gente vai começar a trabalhar e fazer de fato o nosso trabalho. Então, a gente tem a liberdade de aproveitar mais o lugar, mas tem que trabalhar nos horários que geralmente as pessoas estão se divertindo, estão fazendo outras coisas e a gente está trabalhando. Não que isso seja ruim, né? Não que isso seja ruim. Outro pró, outra vantagem é conhecer os lugares. A gente decidiu viajar ao Brasil, assim. E, cara, eu pessoalmente, eu me surpreendi muito, tem muito lugar lindo e pessoas maravilhosas que a gente já conheceu e, tipo, isso nunca, ninguém vai tirar da gente. Não tem dinheiro que pague isso, né? É, o pró dessa questão de conhecer novos lugares e novas pessoas é que a gente hoje pode decidir quanto tempo a gente vai passar no lugar. Então, se a gente decide, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tinha passado um mês, a gente gosta muito do Rio, eu decidi voltar, passamos mais um mês e a gente tem essa liberdade de ficar indo e vindo e quando quiser, né? Quanto tempo a gente quiser passar no local, a gente passa. O contra? Vamos lá. Tem mais pró, eu acho? Não tem mais pró? Ah, eu acho que os prós é liberdade. Liberdade de tempo e de espaço. Conhecer pessoas novas. Tempo todo a gente conhece pessoas maravilhosas. E, assim, é uma coisa que a viagem trouxe muito pra gente, né? A gente vê que ainda tem muita gente boa no mundo. É, tem muito. Tem muito lugar bom no Brasil pra se viver. Ao contrário do que a gente pensava, acho que a gente tava meio com a mentalidade, pelo menos eu assim, acho que tava tudo muito perigoso e tudo mais. E não, tem cidades que é muito seguro de se viver, é um estilo diferente de vida, né? Acho que o outro pró também é você conhecer os lugares fora de alta temporada. Então, você, por exemplo, está aqui em Arraio do Cabo hoje e as praias estão... Tem gente, mas não tá lotado. Não tá nada lotado. É, ontem a gente fez passeio de barco. Tranquilo. Depois vocês dêem uma olhada no nosso vídeo que a gente fez o passeio. E, assim, gente, muito tranquilo. Não tem aquela correria. Então, se você só viaja de alta temporada, você vai pagar mais caras, você vai... E, às vezes, nem aproveita o lugar, né? Visitar os locais sempre cheios e tudo mais. Agora, vamos falar dos contras. Eu acho que o principal contra de ser o Númer Digital é, de fato, não ter uma casa. Não tem apego. É, a gente não consegue, por exemplo, ter um... Coisas, muitas coisas. E isso é um contra pra muita gente. Pra gente já não é tão contra assim. A gente já tá mudando muito essa questão. Muitas meninas falam pra mim, assim, Nayara, meu Deus, como é que foi ter só uma mala? Cara, assim, não é fácil, entendeu? Pra mim, que sou mulher, mulher pensa muito diferente de homem. E, assim, pra mim não é fácil. Às vezes eu vejo... Tem cidade que eu vejo um monte de coisa. Dá vontade de comprar, mas eu penso, assim, que é melhor não. E se eu comprar, o que eu faço? Eu dou alguma coisa pra poder manter o peso da mala, entendeu? Um outro contra é a distância dos amigos, da família. Isso aí é todo mundo que é Númer Digital vai falar disso. Porque, realmente, em alguns momentos, vai ter... Você vai sentir mais saudade da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, etc. Até da sua cidade natal, você vai também sentir saudade, eventualmente. Mas faz parte, isso é uma escolha de você estar viajando e tudo mais. Faz parte, você vai sentir isso. Mas já tem um monte de tecnologia que ajuda a solucionar em parte disso, pelo menos, na Skype, WhatsApp, Facebook. Você consegue conversar com os seus entes queridos e tudo fica melhor. Outro contra? Tem mais contra? Ou é só esse? Um. Só esse bem? Ah, tá. Tem um contra. Que a gente não falou. Que é a questão da internet. Principalmente... Esse é um contra fortíssimo. Eu acho que no Brasil é mais forte essa questão. É. De qualquer lugar que você se afasta um pouco da capital, você já sente dificuldade. A gente sente bastante falta de ter uma boa internet nos lugares, assim. É, então, é... Eu sempre falo que com a viagem eu me tornei muito mais criativo, mas eu me tornei muito menos produtivo. Porém, em questões, às vezes eu me distraio muito com os lugares que eu tô. Isso me torna menos produtivo. Principalmente pela questão da internet. Às vezes tem coisas que eu poderia resolver em 20 minutos. Eu acabo demorando 2, 3 horas pra resolver por causa da internet. Por causa da internet. Eu vou postar uma coisa no blog e às vezes... Tipo, se a internet tivesse bem boa, com 10 minutos eu faria isso. Colocaria o artigo no blog, colocaria as fotos. Mas, gente, às vezes demora tipo uma hora, duas horas. Então, já fica preparado pra isso. Principalmente se você viaja pelo Brasil. A gente percebe essa questão do Brasil. Eu não sei ainda, assim, em outros países... A gente não viajou pra fora pra saber. ... se você vai se sentir. Por exemplo, o Rafa, o Rafael Incau, ele... Passou por alguns países e teve dificuldade também. Então, por exemplo, na Tailândia, ele teve algumas dificuldades em algumas cidades. Na China, ele teve muita dificuldade. Eu acho que na África do Sul, ele teve algumas dificuldades também. Então, eu acho que isso é uma questão que você vai enfrentar normalmente. Porque os hotéis, as pousadas, não estão preparados pra isso. É, geralmente a internet que tem é pra você acessar o Facebook, o WhatsApp... Não é pra você trabalhar, né? Não é pra você trabalhar de fato. Então, esse é o principal contra aí. Tá. A Sete. Qual a sua dica pra quem quer se tornar um nômade digital? Acho que, da minha parte, a primeira dica é saber se você realmente quer isso. Porque, como a gente falou, tem toda a questão do desapego, do trabalho e tudo mais. E a segunda dica, assim, que eu vou falar é... Tenha muito amor pelo que você vai fazer. Tem vários tipos de nômade digital. Trabalho com várias áreas, né? De trabalho. Tem que amar muito o que você faz. É, eu acho que uma questão importante pra mim de se falar é planejamento. É... Quando eu saí de casa, eu saí com a plena condição de que... Eu só iria voltar pra casa sendo uma pessoa melhor e estando melhor do que eu sair. Então, não adianta nada você... Ah, vou pagar tudo, vou viajar o mundo. E daqui a seis meses você tem que voltar porque o dinheiro acabou. É, não tem muita graça não. Não tem muita graça isso. Porque você vai ser ainda mais infeliz no seu trabalho. Porque você provou de uma liberdade por seis meses e aí vão voltar. Você vai ser bem mais infeliz no seu trabalho. Então, se planeje pra que você passe o tempo que você quer passar com o nômade digital. Seja dois anos, seja três anos, seja pra vida inteira. Você tem que se planejar. Fazer um processo de entender como você vai rentabilizar o seu projeto. Como você vai ganhar dinheiro. Porque a gente percebe que muita gente tá fazendo utopia com relação a viagem. Tipo, vou... Sei lá. Jovem de 21 anos, largou tudo e foi viajar. Cara, será que ele vai conseguir ficar muito tempo viajando? Será? Ninguém sabe. Então, quando você lê esse tipo de notícia, você fica muito um pé atrás. Ver o que é verdade. O que é sensacionalismo no meio dessas notícias. Porque, sendo nômade digital, você vai ter que pagar a conta do mesmo jeito. Você vai ter que pagar o hotel, pagar a alimentação. E se você não tem uma rentabilização, você vai acabar tendo que voltar pra casa. Então, é isso. Se planeje. Se você quer fazer isso, tem que ter um planejamento. A gente se planejou por um ano, guardou uma boa grana, assim, caso a gente não consiga rentabilizar através do nosso trabalho. E a gente tem condições de viver mais um tempo com o dinheiro que a gente tem guardado. É isso aí. É outra coisa que eu tenho pra falar também. Outra dica. O nômade digital, pelo menos eu vejo da nossa parte. É muito diferente você estar de férias e você estar viajando como um nômade. Porque quem está de férias, geralmente vai passar só uma semana no lugar. Então, vai ficar num hotel caro, vai gastar, vai comer comida cara, fazer passeios caros. A gente não. A gente, geralmente, fica em apartamento, pousadas ou hostel. São lugares mais em conta. Procura comer no lugar que as pessoas locais comem. Procuramos fazer passeios durante a semana que são mais baratos. Enfim, são estilos de viagem diferentes. Você tem que fazer essas opções pra tornar a sua viagem mais barata. Quanto mais você gasta, mais você vai ter que trabalhar pra ganhar dinheiro. E aí você vai aproveitar menos a sua viagem e entrar num processo ruim. A última pergunta, a oitava pergunta. Quais são os planos para o futuro? Muita gente pergunta isso pra gente. O que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem continuar nômade? Quanto tempo vocês vão ficar nômade? Não sei o que. Eu acho que com relação a isso, as pessoas, normalmente, incrivelmente, elas têm uma preocupação. Eu vejo um paradoxo até. As pessoas têm muita preocupação com o futuro. Ou seja, o que você vai fazer no ano que vem? O que vai acontecer? E, ao mesmo tempo, elas não se planejam. Então, é uma questão bem complicada mesmo. Porque as pessoas ficam preocupadas com o futuro, mas não se planejam. A gente, geralmente, planeja os próximos dois meses. Então, a gente tem planejado que a gente vai passar dois meses na Colômbia e depois... Isso é o que tá certo. Depois da Colômbia, a gente vai passar Natal e Ano Novo em Manaus. E depois a gente não sabe realmente. A gente tá pensando em fazer intercâmbio, fazer uma grande trip pela Europa ou fazer uma grande trip pela América do Sul. Continuar viajando pelo Brasil. São opções que a gente tem. A gente não decidiu, na verdade. A gente não decidiu. Como eu acabei de falar, a gente tem uma renda... Eu acho que é a questão de planejamento com relação a dinheiro. Financeiro é muito importante. Tá tudo certinho. Mas com relação a destino, a gente não planeja muito. Porque simplesmente a gente pode chegar na Colômbia e encontrar um outro viajante lá. Ele vai dizer de um local incrível pra gente conhecer. A gente vai e vai conhecer. Então, a gente não planeja muito com relação a isso. Então, esses são os nossos planos pro futuro. Não tem muitos planos com relação a destino. Mas com relação a rentabilização, a gente tem uma vontade muito grande de tornar o casal-nome de uma coisa bem grande no ano que vem. Do tipo de ser um portal mesmo. As pessoas irem lá e pesquisarem destinos. Pesquisarem maneiras de viajar. Então, a gente tá com essa vontade bem grande de tornar o casal-nome de algo bem grande com relação a conteúdo no ano de 2016. Então, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem aqui em gostei. Se inscrevam no nosso canal. Continuem acompanhando nossas aventuras por aí. Nos acompanhem também no Instagram, no Snapchat, Facebook. Nós estamos em todas as mídias sociais. Tudo é casal-nome de qualquer rede social que você for. Tudo é casal-nome de. Se você for, você precisa ser casal-nome de. Então, obrigado com a do Casau que convidou a gente pra fazer essa tag aqui do Nomad Digital. A gente espera que a gente tenha respondido a maioria das dúvidas com relação ao nomadismo digital que as pessoas sempre nos perguntam. Então, obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Valeu! Até mais, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!